Para de falar que é minha ex E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem lobo na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procure um analista E não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada E não tem essa de nós Agora já era, perdeu a moral Dando toda hora uma sessão de vral Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena troquei de canal Agora já era, perdeu a moral Dando toda hora uma sessão de vral Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena troquei de canal Para de falar que é minha ex Para que eu sei que você tá Para que eu já tenho namorada Escape dessa furada e eu não vou mais voltar Para pela milésima vez Para de querer me emocionar Para que eu já tenho namorada Escape dessa furada e eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem lobo na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procura um analista E não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada E não tem essa de nós Agora já era, perdeu a moral Dando toda hora uma sessão de vral Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena troquei de canal Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena troquei de canal Agora já era, me deu a moral, andando toda hora uma sessão de moral Eu troquei de canal, me deu a moral, depois de tanta cena troquei É, falei, falei, não dei nada, é bonito isso, agora já era Vral! Alô Ferruge, alô Dandara, alô Tieto Meu coração acelerou, quando eu te vi Foi a primeira vez que alguém me olhou, bonito assim E a gente nunca mais se separou Minha namorada, minha namorada, vem morar comigo Tô pintando a casa de azul Que é pra você morar no céu Fiz a cópia da chave E na porta da sala Um tapete e uma frase Que é segredo Vê se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade Eu tenho medo De você mudar de ideia e me deixar aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Blue, agora é a cor do amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Blue, agora é a cor do amor Vou cantar mais uma Que eu fiz pro Ferruge O nome da música é Conversei com Deus Hoje Eu conversei com Deus E ele apareceu pra mim E disse pra eu cuidar dos meus E quando tocou meu coração Me levou com ele pro rolê Ele falou assim comigo, Augustário Homem de pouca fé Pega na minha mão De neite Ande sobre a maré Mas não duvide não É muito amor pra dar Tanta luz pra acender Semear e regar Que assim seja Esperar e colher A paz vai morar Com quem perceber Que estender a mão é viver E quem se curvar Depois que entender Que todos são iguais vai vencer Vai vencer, vai vencer Eu conversei com Deus Eu conversei com Deus Eu conversei com Deus Hoje Eu conversei com Deus E ele apareceu pra mim Alô, grupo Balacobaco Obrigado pelo carinho Alô, Danda Chuva de arroz pra nós Eu Precisando de amor Encontrei você O meu coração O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo conspirou E a nossa espera até valeu Deus Caprichou no que fez Quando fez você E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se rendeu Se rendeu Quanto mais te beijo Mais eu quero beijo Ainda é te ver chegar E quando eu avanço Você joga manso Chuva de arroz pra eternizar Chuva de arroz pra eternizar E na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Na alegria ou na tristeza Na riqueza ou na pobreza Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Na alegria ou na tristeza, é você e eu Na riqueza ou na pobreza, é você e eu Na saúde ou na doença, é você e eu Ah, é só você e eu Mais uma da firma Essa eu fiz com o meu grande amigo Tia O grupo bombosto Ei, Mola, não faz assim Eu gosto de você, você gosta de mim Quebra essa Tem dó, foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Mó love, não fique zangada não Não vê que olho é olho e coração é coração Tem dó, foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Mó love, não fique zangada não Não vê que olho é olho e coração é coração Você quis ir embora só porque eu olhei a mulher tatuada Não quis me dar beijo, não quis me dar bola Não quis coca-cola, não queria nada Já faz uma hora que eu estou falando sem você me ouvir Quando o olho bate o coração que chora Eu morro de medo de você partir Tenha dó de mim Se eu olhei pra ela foi sem intenção De rolar do flerte E te ver assim Não vê que olho é olho e coração é coração Pode ser tatuada Pode ser sarada Pode ser sarada Pioru moreninha Pode ser novinha Pode ser tatuada Pode ser sarada Pioru moreninha Pode ser rovinha Coração é coração Pode ser sarada Bruna surfistinha Coração é coração Dani bananinha Coração é coração Pode ser tatuada Coração é coração Pode ser sarada Coração é coração Além de riscado Coração é coração Mulher melancia Coração é coração Mais uma da firma Essa eu fiz com o Marquinho Indy Clandemia Eu tenho uma namorada Viva no interior Entrei numa furada E nessa eu me dei mal Eu tava na balada Curtindo a namoral Ouvindo pop rock Dançando o Jorge bem Ninguém aí comigo E eu ligado em ninguém Lá foi outra tequila Aquela agitação Me dou uma morena Do tipo espontação Quem me roubou um beijo Se eu perceber Saí dali com ela E fui parar no meu apê Que doideira Que mancada Toda vizinhança Com certeza ouviu Quando a mina chegou De... Muito mal, Vitor Esses caras tocam demais Uma cena que eu nem gosto de lembrar No mesmo momento A ficha caiu Tô conseguindo mais me perdoar Vamo fazer um pagodinha no estúdio aqui Vamo cantar todo mundo assim é frão, beleza? Vamo morar Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei E aí sim Eu adorei com tudo A casa carinha Tudo que eu vacilei Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Eu adorei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei E a mina de lei Eu adorei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como pude rar Tanto assim Dancer Aí continuou batucada A batucada, a batucada Eu tenho que ir Ihhh Ihhh Apagadinho 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 E acende a luz Pra ver desejo Em minha cara Shhh Segura a fera Tem que ser Devagarinho Pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na sua boca Pro rugido não escapulir Se alguém nos pega É sacanagem Quebrar o clima Dessa viagem Nosso filme não pode Queimar você Segundo bate A tentação A gente fica sem noção Perde a linha Sem querer saber Aí é outra dimensão Quatro paredes E nós dois E nada fica pra depois Cara na cara Pele na pele Suor pingando E o corpo em febre Você em transe Sussurrando Segurando a voz Eu Eu viajando No céu da boca Você rasgando A minha roupa Embaixo dos lençóis Cara na cara Cara na cara Pele na pele Suor pingando E o corpo em febre Sem transe Sussurrando Segurando a voz Eu viajando No céu da boca Você rasgando A minha roupa Embaixo dos lençóis Eu viajando Eu viajando Vamo lá Eu Sou aventureira E você não merece isso Eu Tô comprometido Em me amarrar jamais Aliás Eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Não Não tem outro jeito Tudo já que está ficando sério É Quando um não quer Dois nunca formam um casal Tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde Então Ai vamos cantar geral 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 Eu nesse faz de conta Meu coração desmonta Teu coração padece Isso me entristece Seu corpo quer unir Eu só voar sozinho Sem verdade de nada Sigo por essa estrada É O destino é quem vai Saber depois Se vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bondeiro lhe conceda Amor e paz Quem sabe eu volte um dia Ou nunca mais Ou nunca mais O destino é quem vai Saber depois Se vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bondeiro lhe conceda Amor e paz Quem sabe eu volte um dia Ou nunca mais Só você Pra dar a minha vida A direção O tom A cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto A me guiar Farol No mar Da incerteza Um dia Um adeus Eu indo embora Quanta loucura Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Agora entendo Que andei perdido O que é que eu faço Pra você me perdoar Que bom Seria se eu pudesse Seria se eu pudesse Te abraçar Me já Sentir Como a primeira vez Te dar Carinhos que você Merece ter Eu sei Te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém Jamais Te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém Jamais Te amou Ninguém jamais te amou como eu Como eu Como eu Tem mais essa aqui, quer ver? Vambora! Espelhos d'água Os seus olhos são espelhos d'água Vendo você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas tenho medo Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas tenho medo Mas tenho medo Mas tenho medo De repente você chega Revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso Quando eu penso em estar curado Eu te vejo do meu lado louca Pra me dominar Pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Tô tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus Pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito De você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Mas a vontade de te ver Supera Vai lá Pega tudo e vem pro meu abrigo Vai lá Diz que agora você tá comigo Vai lá Mas vai devagar pra não ter briga Se ele provocar você não liga Deixa pra lá Tenta se pôr num lugar É tão difícil aceitar Não morrer de ciúme Ver outro frasco Preservando teu perfume Ver outra boca Desfrutando um beijo seu Achado não é roubado Não teve o cuidado Piscou, bobeou Perdeu Tem que estar disposto a cair dentro do perigo Se pegar doído ninguém mexe e ninguém mole Tem que estar ligado pra não ter dor de cabeça Tem que ter cabeça pra não dar mais esse mole Tem que tá disposto a cair dentro do perigo Se pegar doído, ninguém mexe, ninguém mole Tem que tá ligado pra não ter dor de cabeça Tem que ter cabeça pra não dar mais esse mole Tem que tá ligado pra não ter dor de cabeça Tem que ter cabeça pra não dar mais esse mole Ô biô, perdeu Vai lá Pega tudo e vem pro meu abril Pra falar a verdade eu já tive a imagem Que o mundo não era tão lindo assim Desde Eva e Adão Que perderam a noção do perigo E geraram Abel e Caim Deu-se a humanidade, deveres, vaidades O livre-arbítrio em qualquer coração A beleza do céu, a pureza do mel O direito de ir em qualquer demissão Sodoma e Gomorra, o avesso da fé Que renasce em Jerusalém O fim do holocauste na guerra do mal Conta o bem Canta aí, Maqui Ainda bem Que contra o bem e o mal não se dá bem Ensinamentos de Gandhi Marte, Luther King Tipo Bob Marley E Madre Teresa E valeu o zumbi A imagem que eu tinha do mundo não era tão linda assim Deus dá a mão a quem quer pão Deus dá o chão pra quem semeia E quando nasce a escuridão Na ausência do sol vem a lua e clareia Hoje eu tenho a dimensão Sou criador e criatura Pois ao fazer essa canção Deu o exemplo atual da antiga escritura Aquele que segue a justiça e a bondade será a perfeição da vida Vou cantar mais uma da firma, valeu? Vambora! Dinei, Claudemir e Jorginchina Me leva pra casa Alô Clariô, alô Precão Obrigado pelo carinho Por favor me faça ser seu rei O poder desse amor Pela minha pátria eu jurei Libertar esse amor Pela paz que eu tanto sonhei Por favor vem me realizar Veja quantas batalhas lutei Pra te namorar Luz no meu céu Clareou Meu coração tá em festa Vê se me faça um favor Venha corresponder meu amor Sem amor a vida não presta Me entrega Me entrega Seu beijo Me abraça Me leva pra casa Que eu vou com você Menina Da pele dourada Minha namorada Que eu quis Terce Me entrega Seu beijo Me abraça Me leva pra casa Que eu vou com você Menina Da pele dourada Minha namorada Que eu quis Me ser Por favor me faça ser Seu rei Seu rei